Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker e isso é mais um vídeo da série Revolution 3D. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar com a montagem da Revolution 3D grande, então se liga aí no vídeo. A série Revolution 3D é patrocinada por 4Set, perfil estrutural em alumínio. Visite o site www.forsetsoluções.com.br. Acesse o item Loja Virtual e encontre tudo sobre perfis e acessórios de alumínio. Johnny CNC, seu projeto, nosso serviço. Visite o site www.johnnycnc.com.br. Acesse o item Loja Virtual e encontre o que você precisa para a mecânica do seu projeto. 3D Prime, soluções em impressão 3D. Visite a loja www.3dprime.com.br. Ao visitar a loja você vai encontrar filamentos de qualidade para o seu projeto. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ser bem rápido, eu vou fazer uma correção na montagem da Revolution 3D grande. Eu falei uma coisa errada para vocês aí num vídeo passado e vou mostrar para vocês o que eu já adiantei enquanto ainda não chegam os materiais que faltam para a gente encerrar a montagem da nossa Revolution 3D grande. Eu sei que tem muita gente aí impaciente, ansiosa para que eu acabe logo esse projeto, mas pessoal, está tudo andando, tá? Faltam chegar as porcas que eu encomendei, no vídeo passado eu falei para vocês sobre as porcas, para eu poder fazer a instalação da mesa aquecida, tá? Eu já fiz a compra, vai chegar acho que na terça ou quarta-feira que vem, assim que chegar a gente vai fazer a montagem da mesa e vai prosseguir. Mas eu já adiantei algumas coisas e eu quero mostrar para vocês hoje, tá? Então peço para vocês um pouquinho mais de paciência que a gente vai finalizar o projeto, tá bom pessoal? Então vamos lá, se liga aí no vídeo. Bom pessoal, antes de mostrar aí o que eu já consegui adiantar na máquina, eu quero fazer uma correção. No vídeo que eu instalei o fim de curso do Y, eu instalei o fim de curso lá naquela parte de trás, né? Só que está errado pessoal, eu cometi o mesmo erro quando eu montei a pequena, só que quando eu montei na pequena, o pessoal aí me avisou nos comentários. Dessa vez ninguém falou nada nos comentários, mas o fim de curso não pode ficar na parte de trás da máquina. Por quê? Eu não quero que a minha máquina se mova no eixo Y para trás para zerar o Y. Ela tem que zerar o Y na frente, tá? Então o fim de curso tem que vir para frente. O que eu fiz? Eu removi o fim de curso que estava lá no fundo, perto daquele motor. Então eu coloquei o fim de curso aqui na frente, ó. Então aquela parte da máquina vai esbarrar aqui, ó. Tá bom? Então, primeira coisa, trocar o fim de curso de lugar, porque eu tinha falado para vocês no local errado, tá? Então o fim de curso não fica lá no fundo. O fim de curso vai ficar ali, ó. Na parte da frente, no canto direito. Certo? Então agora eu vou mostrar para vocês aí o que eu já fiz de melhoria. Então olha só pessoal, eu já instalei aqui, eu já instalei aqui na máquina um extrusor, tá? Nesse carrinho aqui dá para colocar dois. Eu já coloquei um do lado esquerdo. Aqui está a fiação que eu vou ter que prolongar. Aqui é o cabinho do ventilador. Então eu já instalei aqui o extrusor. Como que instala o extrusor? Da mesma maneira que eu instalei na Heavy 3D pequena, tá? Então tudo que eu já fiz na pequena, pessoal, eu vou avançar aqui na grande, tá? Eu só vou mostrar instalado. Simplesmente são dois parafusinhos que você vai apertar e o extrusor fica encaixado. Exatamente como eu fiz na pequena, tá? Então agora tem esses cabos para prolongar. Eu já coloquei também aqui esse tubo aqui para levar o filamento, tá? Eu ainda não cortei ele, ele está muito grande, por isso que ele está ficando caído. Mas eu vou deixar ele menorzinho, tá? Eu vou cortar um pouco dele e ele vai ficar assim, ó. Mais ou menos dessa maneira aqui. Depois quando eu for cortar definitivamente, eu falo para vocês o tamanho que eu vou deixar esse tubo, tá? Eu tenho que levar esse carrinho até aquele lado direito lá, que é o mais longe do extrusor, para poder ver certinho o tamanho para cortar. Mais ou menos vai ficar dessa maneira aqui, ó, tá? Então eu já fiz aqui a instalação, né? Só coloquei o tubo para testar aqui como que ia ficar. Outra coisa que eu fiz foi o seguinte, pessoal. Eu já prolonguei os cabos dos motores do corte ZY e do extrusor, tá? E já prendi provisoriamente na estrutura da máquina. Eu vou explicar porquê provisoriamente. Primeiro deixa eu mostrar como que eu fiz os cabos. Olha só, pessoal. Ali tem o cabo do extrusor e o cabo de um dos motores do corte ZY, que eu já prolonguei num cabo PP de quatro vias. Olha só. Eu prendi ali com aquelas braçadeiras de nylon. Então os dois cabos estão descendo ali pela estrutura. Depois eles passam ali, ó, vão para o lado direito. Desce junto do outro cabo ali, ó, do outro motor do corte ZY também. Desce um cabo. Daí eles se juntam ali em três cabos e eles vêm percorrendo aqui a parte da estrutura até aqui na frente, aonde eu tenho os cabos que eu vou fazer as emendas. Ainda vou cortar um pedaço do excesso. Eu vou cortar o excesso desse cabo aqui, né, porque ainda está sobrando bastante. E vou emendar esse carinha aqui, ó, que é o conector do ponte de quatro vias. Para quê? Para poder colocar na ramps depois, tá? O fim de curso, pessoal, o fim de curso que sai daqui, ó, o cabo desce reto e já vai se conectar aqui na ramps que está aqui embaixo, tá? Então vai ficar bem legal. Então, por que provisório? Porque depois que a máquina, quando a máquina estiver funcionando, uma das primeiras coisas que eu vou tentar fazer vão ser presilhas ou acessórios. Para quê? Para a gente fixar todos esses cabos de um jeito mais legal, tá? Ao invés dessas braçadeiras de nylon, eu vou criar dispositivos para a gente poder imprimir na própria máquina. Então aí eu mostro lá no Fusion 360, a gente vai desenhar, depois vai gerar o código, depois vai fatiar lá no Cura e a gente vai imprimir na própria máquina. Depois a gente vai arrancar todas essas presilhas de nylon e vamos fixar aí certinho os cabos, tá bom? Então aqui eu já tenho mais cabos prolongados para o fim de curso. Falta só prolongar agora os cabos aqui, ó, do extrusor e do ventilador. Então tá aí, pessoal. Enquanto não chega as porcas para eu poder fazer a montagem da mesa, eu já dei uma adiantada aí nos cabos. Então, quando chegar aí a gente vai fazer a instalação da mesa, já vou ter com os cabos todos prolongados. E daí é só ligar na ramps e já poder testar a máquina, tá? Então, por isso, eu peço um pouquinho mais de paciência para vocês que a máquina está andando, tá? O projeto não está parado. Aqui no canal Atividade Maker não tem projeto parado, tá? Todos os projetos vão ser finalizados, tá bom? Vocês sabem que eu cumpro aí o que eu falo. Vocês têm a minha palavra sobre isso, tá? Os projetos são finalizados e olha só, tá ficando bem legal, né? Com os cabos já organizados, né? Tem muito fio, a impressora 3D fica com muito fio. Vou tentar deixar eles o mais organizado possível. Aqui na parte de trás eu vou prender certinho os cabos da fonte, o cabo do relé de estado sólido do ventilador. Eu vou deixar tudo preso na base, tudo organizado, tá? Bem bonitinho. Porque eu estou pensando no seguinte, pessoal. Eu acho que eu não vou fechar isso daqui, ó, para esconder eletrônica. Eu acho que se eu fechar, eu vou fechar com acrílico para ficar visível. Então, eu vou fazer uma base bem bonita, bem organizada, porque vai ficar visível, né? Então, eu vou deixar bem organizado. Acho que vai ficar bem legal. Então, é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Esse vídeo foi bem rápido. Foi só para mostrar para vocês aí o que eu já consegui adiantar da máquina, tá? Assim que chegarem as porcas, a gente vai fazer a montagem da mesa aquecida e vamos partir para o encerramento aí da montagem da Revolution 3D grande. Eu vou ver se eu já compro o material para a gente fechar a máquina. Vai ficar bem legal, tá bom? Vai deixando seu like aí para fortalecer o canal. Divulga para os seus amigos. Compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.